O motorista de um caminhão ficou ferido depois de bater num poste em contagem. Ele foi levado para o hospital municipal da cidade. O acidente aconteceu na marginal da via expressa no sentido Contagem BH, no bairro Tropical. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção depois de uma das rodas do veículo quebrar. O caminhão bateu neste poste e ficou com a cabine toda retorcida. Baldes foram colocados para conter o vazamento de óleo. O condutor teve ferimentos por todo o corpo, principalmente nas pernas. Quando a gente chegou, a vítima estava presa às ferragens, foi retirada com suspeita de fratura aos membros inferiores, no fêmur, e membros superior direito. A cidade foi levada consciente para o hospital.